E aí, eu dedica-se a tudo e broda de poparra Para a massa abra, custão de fute E aí, eu dedica-se a tudo e broda de poparra Balanço e salmão ofrenda Ui Fremelo 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 Estrela, Estrela, Estrela Estrela, Estrela, Estrela Estrela, 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 Estrela Ce sont des fous! Dédicace é à tous les Braod紀 recrée A BIN PAPS, WEST OF SKILLER Tchau.